Jornal da Manhã. DJ CR sete pressão, o master do mix, gravando e produzindo tudo no estúdio Aila Produções. Ainda não me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os teus versos Ensina um pouco de ti Tanto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Vê se eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Vê se eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas São meus rosa De longe te vejo Mas fogo de ti E do céu Descanso, sereno e tranquilo Descanso, sereno e tranquilo Descanso, sereno e tranquilo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto